Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Deixa o Padre Alessandro Campos rezar por você agora. Deus de amor e de poder, louvado sois vosso nome. Tu és digno de toda honra e de toda glória, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te peço perdão pelos males que causamos. E te peço ainda, fica conosco, Senhor. Não nos deixe sozinhos na noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus te abençoe, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.